O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó O Branco chegou sem dó, pegou o índio e fez ó Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês Agora é a vez do cacique chegar e fazer ó em vocês Legenda Adriana Zanotto